Olá, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual e a gente hoje vai dar sequência à nossa série que está falando sobre perguntas que às vezes a gente tem, mas que não são tão simples como parecem. No episódio de hoje eu vou falar sobre empréstimos, investimentos, vou misturar essas duas coisas aqui para você compreender direitinho, beleza? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz para você. Muitas vezes você já deve ter me visto falar sobre empréstimos que eu não acho que a gente deveria conduzir uma vida financeira baseada no hábito de contrair empréstimos com frequência. Por quê? Porque toda vez que eu contrai empréstimos eu vou pagar juros e esses juros ao longo do tempo, se eu tenho esse hábito frequente, podem ser o maior custo que eu tenha na minha vida financeira inteira. Então eu não vou querer que você gaste com juros, eu vou querer que você gaste com você, né? Porém, tem um outro lado dos empréstimos. Que lado é esse? Quando você se torna um investidor, você na verdade vai ser aquele indivíduo que vai emprestar dinheiro e não necessariamente pegar emprestado. E quando você faz investimentos, você vai ficar no outro lado dos empréstimos, você vai ficar naquele lado de ser aquela pessoa que empresta e não que toma emprestado. Quando você vai fazer esses investimentos, você vai receber juros, né? Por esse empréstimo que você vai fazer. Então você pode, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo, quando você investe em títulos públicos do Tesouro Direto, por exemplo. Você pode emprestar dinheiro para empresas, quando você investe em debêntures. E você pode emprestar dinheiro para bancos, quando você investe em CDBs, LCIs, LCAs, esse tipo de título bancário. Então, basicamente, grande parte dos investimentos, na verdade, são empréstimos. E aí a relação que você tem com aquela aplicação é uma relação de credor. Ou seja, você empresta para alguém que passa a ser um devedor seu e vai te pagar juros pelo tempo que você ficar investido. Só que é o seguinte, às vezes algumas pessoas fazem uma confusão sobre isso e acham que todo investimento é um empréstimo. E isso não é verdade. Então, a gente sempre chama de empréstimo, ou a gente pode fazer essa associação de empréstimo com aqueles investimentos chamados de investimentos em renda fixa. Porém, existem outros tipos de investimento que a relação não é essa. Você não está emprestando dinheiro para ninguém. Vou dar um exemplo claro para você aqui. Imagine que no seu bairro tem uma pizzaria e essa pizzaria é de um parente seu e ele faz lá um trabalho há muitos anos, é uma pizzaria tradicional ali e tal, e todo mundo gosta, né? E ele tem um sucesso ali de vendas ali. E aí, num dado momento, o dono da pizzaria, que é o seu conhecido, ele chega e fala assim, olha, eu estou pensando em abrir uma segunda pizzaria, só que para isso eu vou precisar de um determinado valor que eu não tenho disponível. Você poderia me emprestar esse dinheiro? Vai ser tal valor e depois eu vou te devolver assim, assado, e você combina com ele como é que vai ser a forma de devolução. Isso é uma relação de empréstimo, ou seja, você vai emprestar o dinheiro e receber de volta e ele vai correr o risco lá de montar a segunda pizzaria e fazer dar certo, beleza? Agora, imagine que esse mesmo dono dessa pizzaria chegue para você e fale assim, olha, eu estou querendo abrir uma segunda pizzaria num bairro um pouco mais longe ali, porque chega muito pedido para mim de lá e às vezes eu não tenho como entregar e não tem pizzaria nenhuma lá. Então, eu acho que tem lá uma oportunidade. Eu gostaria que você fosse meu sócio, e aí você entra com capital e a gente vai montar essa segunda pizzaria e os lucros nós vamos dividir. nesse caso, repare que ele está te convidando para ser um sócio do empreendimento. Então, nesse caso, você não vai ser um credor dele, você não vai emprestar dinheiro, você vai entrar junto na sociedade. A relação é uma relação de participação. Então, nesse caso, se você tiver lucro, se a pizzaria nova tiver lucro, você vai receber lucro. Se ela tiver prejuízo, vocês vão perder o capital que vocês investiram. E essa é a relação. Então, você está no risco do negócio. Então, fica claro aí a diferença entre uma relação de empréstimo de capital como investimento com uma participação acionária. Então, os investimentos de renda fixa são sempre empréstimos, mas os investimentos de renda variável sempre remetem a uma ideia de participação. Quando eu compro ações na bolsa, por exemplo, eu estou investindo em empresas. Então, eu vou ganhar dinheiro ou perder dinheiro de acordo com o desempenho daquela empresa ao longo do tempo. Então, se aquela empresa vender bem seus produtos, tiver lucratividade ao longo do tempo, ampliar sua atuação, então isso vai beneficiar a empresa, vai te dar resultado e naturalmente as ações dela tendem a se valorizar ao longo do tempo. Então, repare que depende do desempenho da companhia. Se essa empresa, por outro lado, não for bem administrada ou o mercado onde ela atua, entrar num processo mais difícil de concorrência e prejudicar a lucratividade dela, então você também não vai colher os resultados que você esperava colher, porque você é um sócio, você não está emprestando dinheiro para a empresa. Então, nesse caso, fica claro que nem todo investimento que a gente faz é um empréstimo. Então, nesse caso, são participações. Quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, você também está sendo dono de um imóvel e quem é dono de imóvel não tem garantia de que aquele imóvel sempre vai ser interlocado. Não tem como. Às vezes, você aluga um imóvel, o inquilino sai, cancela o contrato, ele fica um tempo vazio. Então, o resultado que você vai ter vai depender da exploração comercial daquele imóvel na forma de contrato de aluguel. Essa é uma das maneiras do fundo imobiliário render. Então, nesse caso também, você não está emprestando dinheiro para o fundo, você está comprando um pedaço de imóveis que faz parte daquele fundo e você vai ganhar dinheiro de acordo também com o desempenho. De novo, uma relação de participação e não de empréstimo. Além disso, existem outras modalidades de investimento que são renda variável e que não tem nada a ver com empréstimo. Por exemplo, você pode fazer investimentos nas chamadas commodities agrícolas. Existem instrumentos financeiros que você pode tentar obter valorização do capital investindo no valor da saca do do café ou do milho ou do boi. Essas coisas estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores, mas, em todos esses casos, você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você está especulando com a oscilação de preço dessas commodities, desses derivativos e o preço desses derivativos vai depender da oferta e demanda que esses ativos reais têm na economia real. Então, por exemplo, se você faz um investimento pensando em ganhar dinheiro com a valorização da saca do café, então, no mercado real, tem que ter uma oferta de café compatível com a demanda que faça com que esses preços subam ou desçam porque vai repercutir diretamente naquilo que vai acontecer no seu investimento. Então, basicamente, nesse caso, você também vai participar desse resultado de acordo com uma oscilação de mercado. Ou seja, você não está emprestando dinheiro para o café, você está querendo ganhar dinheiro com essa oscilação. Então, a questão principal dessa distinção entre empréstimo, participação e tentativa de ganhar dinheiro com oscilação de preço é a compreensão de riscos. Então, esse é o grande ponto. Se você consegue fazer essa visualização dos investimentos que aparecem para você, identificando que um investimento é empréstimo, que é renda fixa, que o outro é uma participação, que o outro é oscilação de acordo com a oferta e demanda, você compreende o risco que você está exposto e você passa a ser um investidor consciente. Então, para responder a pergunta inicial do nosso vídeo de hoje, empréstimo, todo investimento eu estou emprestando dinheiro para alguém? Não, nem todo. Nos de renda fixa, sim, mas nos de renda variável, não. Eu posso ter uma relação de participação ou posso estar especulando com as variações de determinado ativo em função da sua oferta e demanda no mundo real, na economia real, beleza? Então, isso vai te fazer sempre tomar uma decisão e escolher o investimento com muita consciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.